Quem aí gosta de bolsa? Então fique ligadinho até o final desse vídeo porque hoje eu estou aqui na Ross e vou levar vocês juntinhos comigo para fazer um tour pelo setor de bolsas dessa loja de departamentos incrível aqui dos Estados Unidos. Então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! Já na entrada da loja a gente dá de cara um monte de bolsas aqui ó a garoto por isso que eu amo essa loja gente amo amo de paixão a Ross olha só na entrada eles sempre colocam as bolsas que são mais caras de marcas mais famosas tá vendo fica todas elas aqui ó com é com um alarme tá essa aqui da michael kors está muito bonita está saindo por 119 99 se eu essa verdinha que estilo sacolinha eu gosto bastante olha que gracinha gente eu acho que ela é da ralph loren 79 99 e é isso mesmo ralph loren tem uma carteira aqui a bolsinha né estilo carteira essa aqui está em promoção a 48 99 nem sei de que marca que é que é ai que gracinha olha essa prata uma graça o caula gerfeld 69 99 dá pra usar assim curtinha com a correntinha ou qual sim é na transversal achei maravilhosa olha essa que graça gente olha usar crossbore 44 99 gente tá com preço ótimo né muitas bolsas olha essa aqui amei super diferente olha olha essa alça aqui com essa corrente preta 69 99 também do caula gerfeld tem várias bolsas dele aqui hoje ó é pessoal anotem o endereço dessa loja que eu estou vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês que ela fica coladinha no outlet premium da viner land então se você vem pra cá com poucos dias né pra aproveitar de compras esse aqui é um ótimo um ótimo lugar é chamado viner land point viner land point do ladinho do do outlet da viner land aqui tem a loja da ross tenha uma bolsa então enorme e tem também uma marshall's é muito legal tem um supermercado áudio tem a outra tem muita coisa aqui nesse mall então dá pra vocês aproveitarem bem o tempo de vocês né vocês podem vir de manhã aqui não encontrou que você quer aí você já vai para o outlet é uns dez minutinhos é de carro nem nem isso acho que uns oito minutos vocês vão levar para chegar no outlet da viner land tá então anotem aí essa dica olha só que gracinha essa mochilinha da michael core gente tá maravilhosa bolsa 99 e 99 vamos ver aqui tem bolsas da calvin klein 64 99 é quem acompanha o canal mais tempo já sabe mas você que está chegando agora como elas ficam assim presa gente com esse cabo de aço e alarme quando você gosta da bolsa você pede para um funcionário vim aqui que ele abre para você pega a bolsa que você gostou leva lá no caixa aí vai ficar lá você passeia faz o resto das suas compras aqui quando você terminar chega lá no caixa para pagar aí você pede a bolsa que vai estar lá guardada para você tá bom é assim que funciona tá você não vai pegar a bolsa e ficar andando com ela no carrinho não olha amei essa aqui da calvin klein eu amei tamanho ótimo tem várias divisórias a cor maravilhosa olha a alça dela deixa eu ver o preço na loja ela custava 168 dólares vamos ver aqui 59 99 eu amei essa bolsinha olha essa verdinha ai que graça olha gente do caula gerfeld verde com tem duas alcinhas uma curtinha preta tá vendo e outra para usar na transversal deixa eu ver cadê o precinho dela 49 99 tá com muita bolsa bonita com preço bom aqui em muita bolsa bonita olha isso olha essa aqui da calvin tamanho quem gosta de bolsa assim é um tamanho médio 69 99 aí você quer tipo uma bolsa que parece olha que graça gente que diferente quadradinha olha a alcinha dela que diferentona 49 99 ó mais bolsas da michael kors 99 99 não dá nem para saber para que lado que olha de tanta bolsa bonita olha só essa mochilinha aqui quem gosta 69 e 99 e 99 olha que elegante esta bolsa da kate spade brasil ó 99 99 mas ela é muito elegante fala sério gente fala e pra mim se eu não é aí aqui tem uma lilás calvin klein por olha tá na promoção não tô acreditando 27 99 olha que baratinha esse aqui para usar no dia a dia gente uma graça aí tem uma bolsa grande aqui esse aqui da calvin klein aparecendo olha que bonita que está essa cor olha lá muito bonita também na promoção é da calvin falar 48 e 99 ela custava 178 dólares gente fala sério olha essa que gracinha olha que gracinha a alcinha dela é assim ó tá usar na transversal cross body 49 99 tô gostando dos preços olha que bonita essa aqui michael kors sempre vai ser mais caro gente assim mesmo até que está com preço bom 79 99 olha qual era o preço dela lá na loja da marca 228 dólares tá chique né muita bolsa aqui pra vocês se divertirem gosta de bolsa grande tá aí bolsa grande da michael kors pra vocês essa aqui é enorme 129 99 olha essa prata que gracinha gente é uma graça 79 99 olha essa branca que elegante também bem grande em que é pra quem gosta de bolsa grande cabe muita coisa o preço está ótimo 89 99 olha lá as repartições vamos ver aqui calvin klein lá 64 99 essa aqui mas que é da michael kors ó eu não gostei muito dessa cor achei ela me apagadinha mas 109 99 e aí gente é eu já falei pra vocês em outros vídeos como que funciona aqui sempre na entrada da loja eles colocam essas bolsas né que são de marcas mais conhecidas né que são mais caras e lá no final ó aqui tá vendo essa entrada da loja lá no final tem umas prateleiras nos corredores que eles colocam outras bolsas vamos lá ver que eu tô super curiosa pra saber se tá com muita bolsa tá com pouca bolsa quem mais gosta da ros fala aí pra mim você já veio pra cá já conhece essa loja e você já está inscrito no canal gente se não está inscrito estão esperando o que pra se inscrever no canal ativar o sininho de notificação pra sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal você ser avisado vamos lá vamos fazer parte da família viajar muda tudo tô contando com vocês hein e não se esqueça está planejando uma viagem pros estados unidos não deixe de fazer um orçamento com a vmt travel a nossa agência de viagens especializada em viagem aqui pros estados unidos nós trabalhamos com um aluguel de carro seguro viagem que é muito importante pra quem vem pra cá gente não deixem de fazer um bom seguro viagem porque saúde aqui é cara e infelizmente imprevistos podem acontecer não é mesmo trabalhamos também com ingressos para os parques e atrações aqui da cidade transfer para aquelas pessoas que não tem segurança em dirigir aqui no exterior pois é não vai ser isso que vai impedir você de realizar o seu sonho nós te buscamos no aeroporto levamos pro hotel do hotel para o aeroporto e pra qualquer lugar que você queira ir aqui na cidade então entre em contato agora vou deixar aqui o nosso whatsapp eu tenho certeza que vocês vão gostar nós temos os melhores preços e o melhor atendimento do mercado vmt travel você a um clique dos seus sonhos você sonha com a magia dos parques de orlando na vmt travel transformamos seus sonhos em realidade com nosso atendimento exclusivo sua diversão é garantida ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você viva momentos mágicos e inesquecíveis com a vmt travel sua aventura começa aqui olha aí de cara achei uma bolsa aqui da gas por 39 99 gente legal aquela tem zíper tá vendo ó tem três bolsas aqui da gas olha que gracinha essa outra olha também da gas deixa eu ver aqui quanto tá saindo 34 e 99 bonitinha né e também tem esse outro modelo acho que também é é aí ó da gas essa é grande em gente essa é pra quem gosta de bolsa grande 42 99 tá vendo que essa aqui ó elas não estão presas no cabo de aço tá que elas são mais em conta tá bom vamos ver aqui olha tem menor ela só tem alarme mas não estão presas no cabo de aço é 42 e 99 esse aqui ó tem um brilhinho aqui na logomarca tá uma gracinha olha essa da náutica também tá bem fofinha 23 e 99 quem tava com saudade de vídeo de bolsas aqui na rosa eu tava em faz tempo que a gente não vem aqui né eu acho que as últimas vezes que eu fiz foi na marshall e também na na burlington né aqui faz tempinho que eu não venho olha essa bolsinha que a gente sair à noite ó tá na moda aí no brasil 17 e 99 essa que eu achei uma gracinha de chover olha aí parece uma sacolinha 16 e 99 bem fofinha eu estou achando que está assim bem vazia né quem já veio pra cá antes sabe que às vezes a gente chega que isso aqui tá barrotado de bolsa que não dá nem pra gente mexer mas vamos lá né gente vai que a gente vê coisa legal né eu acho que você já vira aquele ditado não importa a quantidade e sim a qualidade pois é não adianta nada tá lotado de bolsa e bolsa que a gente não gosta né ó essa aqui mesmo já amei da aldo gostei da cor essa marca é uma marca muito boa custo benefício maravilhoso viu gente sei que não quer investir muito numa bolsa se achar dessa marca que pode comprar agora cadê etiqueta dela cadê já arrancaram patrícia aqui que eu faço se acontecer isso acontecer isso vai ter que atrás de um vendedor que ele vai descobrir pra você tá ó tá sem etiqueta mesmo aqui do ladinho tem essa aqui da tommy rio figure pretinha básica precinho original era 98 dólares aqui está por 23 e 99 tem essa outra aqui tá bonito sabor sem gente ó tem zíper vamos ver o preço 24 e 99 olha mas aqui a gente já mostrei essa da guerra aqui tá bem diferente ó vamos ver também com zíper 42 e 99 eu vou mostrando pra vocês gente é que eu tô encontrando aqui às vezes eu vou passar batida em alguma mas eu vou mostrar o máximo que eu puder ainda mais hoje que não está cheio né olha aí olha que linda essa não sei nem que marca que é a lá tô vendo agora da aldo também essa é uma marca muito boa 34 99 achei super elegante essa bolsa aqui não é que vocês acharam vamos ver aqui desse ladinho tem uma da nine west 26 e 99 olha essa sacola a gente adoro bolsa sim seis acham bonito eu adoro ainda mais está chegando aí o verão nem aqui já está um calor de lascar olha esse equipe sei pra praia pra piscina pra você quiser porque a sacola é sua né meninas 1999 amei se encontrar várias aqui olha essa também 1999 olha outra bolsa ali essa grande em 21 e 99 olha lá e essa aqui mark new york achei uma gracinha ó bauzinha tá vendo tá na promoção 1999 achei ela bem fofinha olha essa sacola dessa cor a gente já me pegou eu gosto muito de colocar ela aqui não é bonita gente quanto tá isso aqui olha deixa eu ver 1999 olha essa da guess cadê o precinho 39 99 essa aqui da tome rio figure preço original 108 dólares aqui está por 22 e 99 olha a cor dela alcinha cross body diferentes a cor né gente tem mais dela aqui ó achei bem diferente aqui tô vendo uma da guess olha lá vocês estão vendo gente como tá bem vazia aqui 39 99 lá na frente onde tem as bolsas mais caras tá cheia né agora aqui será porque o pessoal tá achando que o dólar tá muito alto tá comprando essas aqui e tá deixando as outras lá que são mais caras pode ser né gente vai se lá saber e dá-lhe de sacola vou sair daqui cheio de sacola a gente adoro passear com vocês já falei isso a adoro olha que gracinha ai tá muito fofa essa aqui em ó não vê custava 98 dólares e aqui 22 e 99 olha essa aqui redondinha achei uma graça dani clai essa é uma outra marca também que eu gosto bastante olha o preço que ela era 68 aqui tá por 21 e 99 você pode usar assim aí você tira essa alcinha ou você usa com a alcinha vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro corredor agora a gente tá bem vazio tem várias dessas sacolas essas sacolas essas sacolas tem bastante né tem bolsa da guess até que tem bastante falar isso aqui vem até que essa essa bolsinha aí 42 e 99 vamos ver de plástico é um plástico bem resistente diferente feito na china não conheço a marca não 13 99 tem que ver umas coisas que olha essa coluna acho que o nome do vídeo hoje vai ser sacolas na rosa sacolas de praia na rosa que vocês acham olha o tamanho dessa 16 e 99 tem até pompom a você que é legal isso aqui tá fora do lugar sabe o que é isso gente é uma sacolona térmica super resistente vocês não estão entendendo olha lá isso aqui você pode colocar sua cerveja e pra praia pra onde você quiser que não era aqui não é de outro lugar tiraram e deixaram aí certeza a gente não tô gostando muito das bolsinhas que não vocês estão gostando aqui vamos ver essa que achei bonitinha ó bonitinha cor dela vamos ver 21 e 99 eu tava gostando mais lá da outra parte e vocês tiver essa mochila que você é bonita que vocês acham que o corda sem corda você que parece essa mochila até que ela é bonita gente parece aquele material de nylon sabe vamos ver quanto que tá 21 e 99 gente mas cadê as bolsas daqui ai achei outro aqui ó essa mochilinha bonitinha da tome eu tinha visto uma bolsinha né dessa cor ali do outro lado 29 99 olha bolsinhas da steve maidan assim 24 e 99 isso aqui tá até bonita bem bonitinha mesmo 19 99 dali sacola a patrícia e pra praia que nem vou tanto pra praia assim mas olha gostei achei ela bonita essa bolsinha aqui de sair toda rosa 15 e 99 é olha que tem uma bolsa aqui da nine west deixa eu levantar nine west é uma marca mais simples também conhecida aqui ó com zíper bem popular 26 e 99 deixa eu ver aqui deste lado aqui já não achei aqui achei uma aqui agora da tome e o figue tamanho médio vamos ver 32 e 99 e tem uma outra aqui deixa eu ver também da tome e o figue olha lá alça larga volta usando agora lá assim ó quem gosta 22 e 99 vamos vamos outro lado a essa que eu achei uma graça uma gracinha 21 e 99 olha essa que fofinha lá 18 e 99 bom para dar de presente né gente mas em conta né vou levar presente caro pra todo mundo você vai falar ali olha essa aqui da steve jones não é jones new york bem mais simples também mas tá aí olha pra quem não quer gastar muito tá aí ó 16 e 99 outra aquela da tome se quer uma mochilinha bem pequenininha da puma até amassada largar ela aí uma sacolona aqui atrás da tome e gostei dessa gente gostei dessa gente só uma bolsa meio estilo sacola 27 99 tá essa aqui da gas tá fofinha 39 99 da gas deixa eu me ver aqui deste outro lado se eu tô deixando passar alguma coisa havia uma bonitinha aqui ó deixa eu colocar ela aqui ó olha a alcinha dela da tome e o figue ela é pequenininha 20 e 99 aqui embaixo estou vendo uma mochilinha deixa eu por ela aqui da guia deixa eu ver o preço já mas jesus está sem o preço aqui tá sem o preço gente etiqueta em branco vocês acreditam olha lá defeito né na etiqueta mas é uma graça né não tá bonita ó essa bolsinha da steve maiden 27 e 99 eu gostei dessa daqui sem nem que marca que é deixa eu ver gostei do material dela não é diferente vocês pegasse a gente se vê com que ela é fofinha gostosinha 29 99 ó couro vegano gostava 118 dólares gente fala sério eu gostei dessa bolsa ela muito da bonita é o tamanho dessa bolsona que quem gosta de bolsa grande da tome tem zíper ela é bem grande a 32 e 99 bem grandona mesmo vou colocar aqui vocês verem vou deixar aqui ó olha lá de longe bonita né essa aqui é da dona caram também tá bem elegante a cor dela cor básica né ó vem com a carteira 59 99 essa da gás eu achei uma gracinha isso aqui gente é um plastiquinho que eles põem para proteger ó depois você tira entendeu achei uma gracinha se usa ela assim curtinha ou com essa alça aqui ó tá na moda agora essa alça né 34 e 99 achei essa aqui também da steve maiden bem diferente bem jovial né 34 e 99 essa aqui da náutica tá bem elegante eu gosto dessa marca náutica falar 23 e 99 tem mochilinha olha que bonitinha essa mochilinha essa mochilinha da tome gente pode colocar aqui para 32 e 99 essa mochilinha da tome rio figure achei uma graça ela que mais meninas que mais vamos lá vamos embora vamos pra frente que atrás vem gente tem um monte de bolsinha olha essas aqui pequenininha que parece coro gente sabia 12 99 não não é coro 12 99 não é o ciblei vamos virar o tamanho dessa mochila que esse que é para os meninos ou pra menina quem quiser né gente olha aí 49 99 achei bem com cara de executivo assim ó olha só que bonitona da gás também diferente não tá olha aqui mais uma fileira essa aqui é a que mais tem né na tonalidade preto parece que mais tem bolsa essa aqui é parecida com aquela não é igual que eu mostrei aí o precinho gente 39 99 vamos ver meu deus tanta bolsa aqui olha da steve maiden 29 99 vocês que vivem pedindo pra mim patrícia mostra bolsa de outras marcas mais simples aí que que sai mais em conta tá aí gente agora hoje aqui quase não tem as que têm são são bem simples é eu espero que vocês estejam gostando desse eu quero bastante comentário aí nesse nesse vídeo para saber se vocês gostaram que vocês acharam das opções de bolsinhas aqui nessa ros lá na frente estava lotado de bolsa bonita eu gostei só que são um pouquinho mais caros né vocês preferem pagar um pouquinho mais caro 70 80 dólares ou prefere pegar esse 80 dólares e comprar duas assim é de uma média de 30 40 dólares como que vocês preferem usar o dinheiro de vocês comenta aí que eu quero saber ó olha a outra aqui da gás muita bolsa da gás mas tá mas aqui tá bem elegante também ó tem zíper gostei dessa sabia gostei 42 e 99 essa aqui da tome eu achei fofinha redondinho ó ela é cross body deixa eu ver 32 e 99 gente ó outra da gás essa cor tá bonita em vamos ver ai meu deus aqui tá difícil de ver deixa eu colocar aqui 39 e 99 olha que bonita essa da aldo olha de um lado é assim do outro lado vem até com lencinho que graça essa bolsa 34 e 99 aqui tem essa modelo aqui ó da tome rio figure só que ela não tem zíper tá vendo lá que enchimento tá gente o 29 99 deixa eu ver que é mais que tem por aqui é daquelas de sair a gente viu no prata olha que bonitinho na preta 15 99 mais bolsinhas da gás 34 e 99 e deixe-me ver mais e essa aqui vamos ver essa da tome tome rio figure vamos ver 29 e 99 e aí gente gostaram do vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de passear comigo aqui nessa ross ela fica bem pertinho do outlet premium como eu falei pra vocês é um lugar que vale a pena é vocês colocarem aí um roteiro para quem tem poucos dias para fazer compra vem aqui depois vai pro outlet é infelizmente assim alguns dias vai tá lotado de bolsa outros dias não vai ter muitas opções por isso que eu sempre falo pra vocês visitarem mais de uma loja na cidade gente tá anotem os endereços que eu sempre estou colocando nos vídeos pra vocês porque se você for em uma e não tiver boa você vai em outra tá bom beijo enorme pra vocês ficar aqui juntinhos comigo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau